Na próxima terça-feira, 15 de junho, é o aniversário de Três Lagoas. Três Lagoas vai completar 106 anos de emancipação político-administrativa. Ao longo desta semana, nós estamos exibindo aqui, divulgando, né? Uma série de reportagens especiais, falando um pouquinho de cada segmento. A gente já falou da agropecuária, da ferrovia, do comércio. E hoje, gente, nós vamos falar do esporte, né? Porque Três Lagoas, a gente sabe que é um celeiro de atletas. Três Lagoas é uma cidade que tem pessoas que representam muito bem o nosso município. Então, na série de reportagens especiais sobre o aniversário de Três Lagoas, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o esporte. Nós vamos mostrar agora, gente, que aqui de Três Lagoas também, muitas pessoas são reveladas aí para o Brasil inteiro no esporte. Vamos acompanhar na reportagem do Israel Espíndola. Três Lagoas se desponta no cenário estadual por sua economia forte. Mas Três Lagoas é rica em revelar grandes personalidades do esporte. E não poderia começar essa reportagem sem reverenciar a nossa Ruth, que faleceu em abril deste ano. Ruth, atleta profissional, brilhou nas quadras pelo mundo. O professor Dalmo lembra de quando conheceu aquela pedra bruta e foi lapidada para o basquete nacional. Olha, foi bom. Nós começamos com a coluna de férias, onde a Ruth surgiu lá para treinar. Eu, como era responsável pelo basquete, tinha vários professores, do atletismo, do basquete, do vôlei, futebol. E eu, como estava responsável, que eu era técnico da seleção de basquetebol da cidade. Aí a Ruth surgiu para a escolinha que a gente trabalha. A gente trabalha com escolinha, iniciação. Eu e o professor Valtim, que me auxiliava. Aí a Ruth começou a treinar com a gente lá. Ficamos um bom tempo lá na parte dessa coluna de férias. Depois se tornou um lazer lá. Aí eu trouxe a Ruth já para a seleção, para treinar comigo aqui na seleção, junto com outras meninas. E por falar em brilho, não poderia esquecer do filho ilustre desta terra, José Luiz Barbosa, que os brasileiros carinhosamente reconhecem por Zequinha Barbosa. Aqui o currículo é extenso. Foi campeão mundial indoor dos 800 metros rasos em 1987, em Indianápolis, Estados Unidos. Medalha de prata no Mundial de Pista Coberta em 89, em Budapeste, na Hungria. Bronze em Roma, em 1987. E prata em Tóquio, no Japão, em 1991. Zequinha também participou de quatro edições dos Jogos Olímpicos. Alô a toda a população da cidade de Três Lagoas. Quem fala aqui é Zequinha Barbosa, um atleta olímpico, campeão mundial, arranqueado no Bruno Mundo. Estou aqui hoje para dar parabéns à nossa querida, amada terra Três Lagoas, que está completando 106 anos no dia 15 de junho. E queria desejar muita sorte a todo o povo de Três Lagoas. E eu, como amante do esporte, a cidade de Três Lagoas sempre revelou, sempre teve presente no esporte, sempre trouxe alegria para o povo de Três Lagoas através do esporte. E pedi para que as autoridades, pedi para que o povo de Três Lagoas não deixasse o esporte na cidade de Três Lagoas morrer. E colocar o esporte na cola para as crianças praticarem o esporte, para continuar revelando grandes atletas, assim como eu fui revelado através do esporte. E tive a felicidade não só de defender a cidade de Três Lagoas, mas o Brasil e correr pelo mundo. Então, parabéns à cidade de Três Lagoas, 106 anos, viva o esporte, viva a cidade de Três Lagoas. Um abraço a todos. Seja no campo, na pista, no ringue, ou até mesmo na piscina, Três Lagoas é um celeiro de grandes atletas, aqueles renomados e a nova geração que vem por aí, para colocar a nossa cidade no lugar mais alto do pódio, em primeiro lugar. Ah, é uma honra muito grande ainda, mas não só representar a Três Lagoas, mas o Mato Grosso do Sul também. E, querendo ou não, é sempre bom representar, e representar bem, né? E deixar, sempre deixar o Mato Grosso do Sul lá em cima, e não tem coisa melhor do que fazer o que gosta, ainda representar a sociedade. Ana, Carol, Camila, Pedro, Leandro e tantos outros jovens que vêm se destacando no cenário estadual e nacional. E a história se repete quando os novos técnicos encontram jovens atletas que estão sendo polidos para brilharem nos pódios. Vemos que Três Lagoas é um celeiro, realmente, de grandes atletas. Vejo eu que várias modalidades, quando você aperta ali, sempre sai. Não sei se é o clima, eu não sei o que contribui, eu sei que as pessoas aqui de Três Lagoas são diferenciadas, são diferenciadas. Tanto é que, além desses, até de paralímpico, né? Tem a Silvânia, é futebol. Então, quando você é menos esperto, fala, não, tem um ali de Três Lagoas, ali, é até de luta. Então, o esporte aqui é uma referência. Nós acabamos, por muitas vezes, sendo fornecedor de atletas para outros municípios, para outros estados, e acabam representando outros estados, e hoje em dia nós estamos conseguindo trazer esses atletas de volta para Três Lagoas. O bom filho, a casa, retorna. O gigante Leandrão, com seus 2,16 metros, está de volta para Três Lagoas. Atleta profissional de vôlei de quadra, defendeu grandes times nacionais. Agora, está em transição para o vôlei de areia. E é mais um atleta que irá representar Três Lagoas. E, cara, eu estou feliz com essa nova fase na minha vida, com essa nova etapa. Comecei no vôlei com 12, 13 anos de idade, e agora estou jogando vôlei de areia, espero que dê certo aqui para frente agora. Cara, é uma satisfação enorme. Eu estou muito feliz de estar representando a minha cidade, onde eu nasci e fui criado aqui. Minha família toda saiu daqui. E, para mim, é muito gratificante representar a minha cidade, entendeu? Estou muito feliz. E espero poder levar o nome da cidade mais para frente e adiante, entendeu? Ruti, Zequinha, Narita, Leandrão, Aninha e tantos outros atletas três lagoenses que fazem do esporte inspiração de vida. Três Lagoas, quem bebe desta água é um campeão nato.